Fala galerinha do True Gamer Revolution, aqui quem fala é o Leo Ramos E hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês, já dá pra ver que é o NB2K12 Pra quem não sabe esse foi o jogo que ganhou como melhor jogo de times, alguma coisa assim Na VGA, estavam participando do PES 2012, FIFA 2012, e quem ganhou foi o NBA Realmente os jogos da série NBA mesmo, como tem os da FIFA, não sei se vocês vão entender Não, saiu muito legal e o 2K12 saiu muito bom Já tô com esse jogo há um tempo, já E agora eu vou trazer pra vocês um pouco, pra vocês darem uma olhada Aqui é o Quick Game, vou mostrar um pouco pra vocês do menu O que é o Quick Game? Ele te dá dois times e você clica e joga com eles Como fala, é jogo rápido Association, é... São como se fosse uns challengezinhos que você... Perdão, esse aqui você tem seu time E você vai seguindo, né Com a... Com seu time E você tem contrato, tem tudo Como se fosse um... Um... Como eu te dizer... O Master League, mais ou menos Bem mais ou menos, é o que você já tem o time com todos os jogadores prontos Online, não precisa nem falar, né É o modo online Não sei o porquê, mas ele não conectou na 2K server Mas ele aparece quantas pessoas tem online E embaixo aparece o meu ranking Pessoal geral Esse The Greatest Players, ele mostra jogadores clássicos Né, por exemplo aqui Tem o Michael Jordan O Magic Johnson, o Larry São vários jogadores Pra... Pra quem gosta de basquete como eu Deve conhecer a grande maioria Né E aqui ele conta um... É... Um pouco da história E se eu não me engano aqui, ó Quando você aperta... Start Ó Entrar aqui rapidinho Só de estar dando um load Aqui, ó Eu... Eu posso... Eu posso jogar, ó Podem ver que tá em preto e branco Tudo Como se eu fosse o jogador antigo, viu Bem legal isso Né Deixa eu dar o quit aqui E eu tenho todos esses jogadores Clássicos, né Embaixo aparece o nome real deles Numeração deles É... Vamos lá Beleza Aqui, B-Star Não sei como eu repetir Não sei o porquê Ele não deu load No meu... No meu 2K server Porque o save é online E eu realmente não sei o porquê Ele não deu load Não tô... Não vou Como que funciona Isso aqui é o... Master League Você cria o seu jogador E vai jogando Aqui E vai aparecendo Tudo Ah, blá 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 Aqui, vocês podem ver Carinha aqui De qualquer... Jeito Na verdade nem sei o porquê Que eu entrei nesse modo Né Podem... O jogo tem uns gráficos muito bonitos Não vou continuar Que não é minha intenção Mostrar Posso... Se quiserem É claro Mostrar um pouco Dos outros modos de jogo Mas por enquanto Eu vou focar Uma análise Né E... Aqui quando eu aperto No caso eu tô jogando No controle do Xbox No PC Aperto o B Ele aparece no menuzinho Aqui eu posso dar load Ó, mas eu não tenho file Tem os modos de jogo NB Criter Legends É o... Igualzinho ao... O Bia Legend Que você cria O seu jogador Que vai desde zero O The Association É aquele modo Que eu falei pra vocês Só que você vê O modo online dele Ah, tem o modo Season Seria campeonato Playoffs NB Blacktop Olha, realmente Aqui Aqui mostra Olha, mostra No caso É... Seria o modo Street Olha, esse eu realmente Confesso pra vocês Que eu não conhecia Campo de treinamento Isso deve Ter... Ter algumas dicas E tem o modo treino Que você Fica batendo bola Aqui no caso Do campo de treinamento É... É como se você Realmente Uma... Uma meta A seguir Ó, aqui Ele vai passando tudo Né E eu vou jogar Uma partida Né Porque Pra vocês verem No caso Eu vou jogar No meu modo Des... Hum, vamos Jogar um Playoffs Rapidinho Vamos lá Eu vou jogar Com o Spars Porque Eu meio Não que torço Pra eles Mas é um time Que eu... Tanto que Quando eu jogava Basquete Eu tenho até O uniforme dele Jogar umas partidas Muito rápido O... Os controles Eles são muito Bem feitos E eu Realmente gosto Muito Muito Dos controles do jogo Eles são... São... Bem fáceis Assim de jogar Precisa de um... De... De um certo Domínio mesmo Principalmente na hora De jogar na cesta Porque ele é um pouco Mais real Tem todas as regras Não pode ir Pé fora E blá 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 É um local Mais rápidos Para jogar É a NBA E é a próxima E é um local Tem todo um filminho Vou tirar pra não Atrasar E... Pra quem gosta Desse estilo de jogo No momento O NBA Não é tão recomendado Não está tão bom O NBA 2K12 Que é da 2... Perdão da 2K É muito bom Muito bom Não precisa nem Falar adiante Os gráficos É perfeito E eu estou apertando Feito um... Aqui Não sei o porquê Está meio travado Mas... Conseguiu Que o jogo... Ele... Ele é muito real Com o tempo Se vocês perceberem É... Os jogadores Começam a ficar suados Você vê o Swartz Correndo deles E eu... Estou apanhando Estou apanhando E vou tomar a cesta E vou tomar a cesta Randoff Ae... Chegando nas minhas mãos E eu particularmente Gosto bastante do jogo E eu fiz o meu ponto Ele tem uma movimentação Bem ágil Que... 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 Não... Não deixa nada De rejar O jogo é muito bom É... Os controles São muito fáceis Tem um botão Para correr Um passe Um para atirar Tem outro para lançamento E... E outro para fazer a cesta É muito... Ixi... O nome do cara é Rudy Gay Vixe, rapaz Que isso Ha ha Mas tudo bem, né Quem sou eu Falar alguma coisa É... Ele é bem fiel Às faltas Eu... Eu achei assim Muito bom Se você perder o pulo Para quem sabe Que é perder o pulo É... Depois que você pular Para jogar a cesta Se tu pisar no chão Com... Com a bola na mão É falta Bola não é sua Mas... É... É totalmente Você tem todas As regras Certinho Sem falar Nos modos de jogo O menu Que tem fácil sucesso Tem dois menuzinhos O menu principal E tem um menuzinho Quando você aperta O B No caso Se alguém joga no Playstation É o... Bolinhas É... O jogo também tem Para o I Eu não joguei no I Além do Playstation 3 E Xbox Não joguei ainda Para o I Eu até ia pegar Ele tem modo online Tem tudo Mas fiquei meio indeciso Acabei não pegando É... Como já foi citado Para quem gosta De jogo de esporte No caso do basquete E esse é o mais recomendado Os jogos NBA Já foram muito bons Já foram muito bons Agora No momento Não está sendo tão bom Como antigamente Não sei Eita poxa Não sei o que está acontecendo Com o meu PC Galera Se estiver muito travado Peço realmente desculpas Né Deu uma travada monstra Agora Não sei se não é normal Mas Eu 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 vi uma Grande queda Na qualidade Dos jogos da NBA E realmente Os jogos da 2K Não eram tão bons Pelo menos O 2K11 Não era tão bom Eu jogava o NBA Mas E E Acabei Pegando esse Porque ele até Viu se ele ganhou O prêmio na VGA E Cara Eu preciso ver Esse jogo E Realmente Ele se mostrou Ser um jogo Muito bom Ixi Kevin E E E E E E E E É isso galera Não tenho muito o que mostrar do jogo O jogo é bem básico É Basquete Não Não tenho o que mostrar Ele não tem tantos modos de jogos Mas Ele Cumpre O que ele Tem que ser Então é isso galera Queria mostrar um pouco do NBA Recomendo mesmo jogar O modo online dele é muito bom Ele É vendido na Steam Não me lembro o valor Acho que é 39 ou 49 dólares E Vale muito a pena Pra quem gosta Né Não é um jogo que eu falaria Ah pega porque é bom Não Se você gosta É Vale muito a pena Diferente do Pra quem não viu o meu último vídeo Né Do Alan Wake Alan Wake é praticamente um jogo obrigatório Você ter Isso aqui é realmente pra quem gosta Vish E olha isso Espero que vocês tenham gostado Fiquem ligados no canal Ligado também na True Gamer Revolution Com os posts da galera aí Do Wilson Do Bruno Do Mencher Do Kaique Se você gostou do vídeo Dê um like Se você gostou muito mesmo Favorite Isso ajuda na divulgação do canal Do vídeo E também do blog Já que esse vídeo Tá sendo transmitido na True Gamer Revolution Muito obrigado pessoal Valeu Picked by Randolph Gasol Misses do E aí Picked by Randolph